Cada vez, ah, é má que merda. Ah, é diferente. E há alguma nascer a mal, que é essa que é pior. O Timafra foi um dos grandes colaboradores da Saloia TV. Neste 13º aniversário, não podemos deixar de recordar o programa de Timafra. O Saloia é o tal que usa Barreto. Mas ainda consegue a elencer o Barreto. O que é que anda a fazer? Vou engatar o carro fixador para espalhar esterco. Vai espalhar esterco? Sim. Ou seja, estorco. Mas esterco é o que há para a e-mail, não? Há para a e-mail da merda, mas às vezes até tem bom palavra. Outra não. Ah, é? É, é. Mas cada vez há mais esterco. Mas cada vez há, é má que merda. Ah, é, é diferente. E há alguma nascer a mal, que é essa que é pior. Mas isso também deve, mas isso deve estar associado a um determinado tipo de pessoas, não? Ah, ou então há a ser a quem? Nem aqueles animais que estão ali. Isso não pode ser, pois é o ser humano, é o ser humano. Até aí onde é que estão os tercos? Ah, já o tem ali. Ah, já o tem ali. E o que é que vai pôr aqui na terra? Olha, tem ali favas, tem ali ervilhas. Fabas? Fabas. Então também vai plantar chouriço de sangue e vai plantar também entrecosto. Vai plantar o quê? Entrecosto. Ah, não, isso nem é aqui. Ah, é, esta terra não dá entrecosto? Não, não, não. Não dá entrecosto, ela dá nas costas. Ah, dá nas costas? Ah, aqui não dá em costas, aqui não dá em costas. Não, estou a pôr esta merda lá para dentro. Quanto tempo vai chover, eu vou ver se vou, mas é pôr aí o quarto a mato, ter tudo, fazer tudo em farinha, está a ser, que é por causa de depois não poder lavrar, mas o caralho, foda-se o tempo está no chá. A tua favas é agora e depois não há para comeres? Oh, 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 favas é de maio. É de maio? É de maio, então tenho que ir abaixo ao adão e encomendar o entrecosto para maio. Epa, está a chover, a gente acaba a conversa amanhã, esta chuva é boa ou não? Esta chuva é ótima, isto é o urro. Ah é? É, é. Não vê que eu apaio tanto nabo com falta de alga. Ah, pronto, está bem. Está bem, já percebi, está bom, está bom. Então olha, este nabo vai-se embora, vai, até logo. Ai, caralho. Se você quiser colaborar com a Saloia TV, nós passamos os vídeos, é enviar para cá os seus trabalhos. E quanto é que pagam? Quanto é que? Quanto é que pagam? Olha, corta, 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 corta.